Música Música Jesus vem para me buscar Mas a minha maior alegria É só ter que encontrar em um dia Jesus vem para me buscar Eu me alegro ao ouvir na florestal Passeitos tão lindos cantarem Eu me alegro ao ver pelos cantos Formaletas felizes voarem Eu me alegro ao ver pelos rios Quero os peixes sempre a matar Mas a minha maior alegria É só ter que encontrar em um dia Jesus vem para me buscar Nossa minha maior alegria É só ter que encontrar em um dia Jesus vem para me buscar Eu me alegro ao ver pelos cantos Quem de Deus a mensagem de dor Eu me alegro ao ver o irmão Quem de Deus a mensagem de dor Eu me alegro ao ver o irmão Eu me alegro ao ver a igreja Quem não deixa a sua chama acabar Quem de Deus a mensagem de dor Eu me alegro ao ver pelos cantos Quem de Deus a mensagem de dor Eu me alegro ao ver pelos cantos Jesus vem para me buscar Jesus vem para me buscar Jesus vem para me buscar Amém. 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 A vida que o homem tem, ou a mulher, seja quem possa ser, tem vivido, falará mais alto para a congregação do que qualquer coisa que eu poderia dizer a respeito dele. Eu nunca mudaria suas opiniões. Suas vidas falaram o que eles eram. E então nós nunca sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Qual a influência é aquilo que nós estamos fazendo e está causando sobre os outros? A Bíblia disse, nós somos epístolas escritas, lidas de todos os homens. Isto é, sua vida se lê tão alto para o público até que seu testemunho, se isto é contrário à sua vida, é sem nenhum efeito. Isto é o que você está dentro de você, que aquelas pessoas leem. Não tanto o que você diz, porém, o que você é. Você está vendo? Você pode estabelecer algo sobre alguém e dizer, isto é aquilo, e assim por diante. Porém, sua vida sendo diferente do que eles dizem, o testemunho de sua vida é mais alto do que o testemunho de algo que alguém pudesse dizer sobre você. Desta forma, somente mantenha aquilo na mente, que nós estamos trazendo influência todos os dias. E a vida que você vive prova o que está no seu interior. Você não pode mudar aquilo, isto reflete. Cada pessoa reflete por fora o que ele é por dentro. E se nós tomamos o testemunho de ser cristãos, eu penso que isso é uma das mais solenes coisas que um homem ou uma mulher, moço ou moça, poderiam fazer. Quando ele toma o nome de Jesus, que Deus continue abençoando toda a igreja, né? A escritura a ser lida nesta noite pelo pregador está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. Nós vamos louvar o Senhor, começando com o hino de número 181. 181, bem-aventurança do crente. 181, bem-aventurança do crente. É feliz quem segue infielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus. Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus ter a coroa Passará por mais tripulação As alturas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais querido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já venecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos sinos e poesias Foram escritos em tripulação E do céu as lindas melodias Se ouviram na escuridão Se confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja dedo e longe o desalento E confia no seu santo amor Aleluia Seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte Vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Amém Aleluia Vamos ainda com o hino de número 241 Louvai a Jesus amoroso Louvai a Jesus amoroso Na cruz Na cruz os pecados levou Que nos enche de santo gozo O sangue e os céus nos ganhou Ao meu Senhor Louvão Que tenho no meu coração Eu dou louvor Pois Ele me deu salvação Louvai a Jesus poderoso Que veio livrar da prisão Um povo batido medroso Que não tinha consolação Ao meu Senhor Que tenho no meu coração Eu dou louvor Pois Ele me deu salvação Louvai a Jesus Dá-lhe glória Pois Rei e Senhor Ele é Na cruz nos ganhou A vitória Vencei com Jesus Na cruz nos guarda A vitória Vou� A vitória E Deus me deu salvação, amém, aleluia, glória a Deus, alguns pedidos de oração, oração pela irmã Edna, irmã Edna pede oração por seu filho Rian, Rian Marcos e Andressa por libertação, Admilson de Castro Neto, irmão Marcos e irmã Sharon, se você quer fazer um pedido e não fez por escrito, faça com o levantar de suas mãos, Senhor Deus, Pai Celestial, aqui estão esses pedidos de oração, o Senhor sabe o motivo de cada um a Deus, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, se alguém necessita de cura, o Senhor é a cura para nós, se alguém necessita de libertação, o Senhor também é a libertação para nós, enfim, tudo o Senhor é para nós, como está escrito na sua palavra, o Senhor é a videira verdadeira e nós somos as varas e sem Ti nada podemos fazer, tudo é o Senhor em nós, é o Senhor que nos cura todos os dias, é o Senhor que nos liberta todos os dias, nós vivemos pela fé e a fé do Filho de Deus, que o Senhor possa ouvir a oração de cada um, esses pedidos que foram mencionados, que seja ricamente abençoado, que o Senhor possa ouvir o clamor, o pedido de cada um nesta noite, abençoa também o Encontro Nacional de Pastores ali em Goiânia, abençoa a viagem do nosso pastor, seu ministério, Pai, enfim, tudo entregamos nas suas mãos, este culto, tudo está nas mãos do Senhor, que tudo seja liderado e guiado pelo Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos com perdão de nossos pecados, amém Deus vivo, amém. Amém. A escritura, para quem ainda não anotou ainda, está em Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 8. Agora, com as nossas cabeças inclinadas, irmãos, os nossos corações abertos, vamos receber a palavra do Senhor, ao toque de somente crer, evangelista irmão Ademilson Ribeiro de Souza estará ocupando a plataforma para falar a palavra de Deus para nós nesta noite. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Tudo, quando você está chegando no culto, você fica naquela expectativa. O eleito, o verdadeiro filho de Deus, ele fica naquela expectativa. De saber que eu quero ser abençoado. Talvez você pense, mas o pregador, muitas das vezes o pregador é o que sai mais abençoado. Porque ele se torna tão dependente de Deus. Hoje eu ouvi uma mensagem, foi uma semana depois que o pastor Pedro partiu. Eu estava ouvindo uma mensagem em que Deus usou esse indigno vaso lá em Campinas. Hoje eu chorei com aquela mensagem. Quando você vê, você não vê o homem, você vê Deus através de um ministério. O ministério divino de Deus. Quando você fala algo do homem, cuidado. Muitas das vezes, se a pessoa não tem um respeito, você não respeita o homem, mas respeita o ministério que está no homem. Muitas das vezes eu fico meditando, meu Deus, eu sou uma vergonha, eu não presto. Mas o ministério que está dentro de mim, esse eu não me envergonho. Porque é Deus puro. Deus fala conosco. Eu estava ouvindo essa mensagem hoje, durante o dia. Eu chorei com a mensagem amor divino. E Deus me dirigiu esse dia lá em Campinas pregar essa mensagem amor divino. Foi porque houve uma confirmação através do pastor Pedro. Eu estava ouvindo essa mensagem, eu fiquei meditando. Se meu papai estivesse lá do parapeito da glória e vesse este culto, ele gritava, ele pulava de alegria. Eu vejo que a última palavra que saiu da boca daquele homem foi amor divino. Amor divino. Foi isso, foi o tema, depois que ele partiu, foi a primeira mensagem. Ele mesmo me deu o tema da mensagem. Meu pai, amor divino. E foi num culto especial lá em Campinas e eu fui, eu fui abençoado. Eu ouvi essa mensagem hoje, eu saí, eu chorei lá na sala, chorando, falei, meu Deus, que coisa. Quando o senhor pega um trapo como esse e fala, você já viu quando você sai de cena? Quando o homem, eu fico meditando, minha esposa falou até para mim hoje, você já está com dor de barriga, né? Todas as vezes quando você vem para um lugar como esse, no púlpito, se alguém acostuma com um lugar desse, ele está bem longe de Deus. Isso é um lugar terrível. Você fica com as pernas trêmulas, você não acostuma com isso, porque o homem sai de cena, a sua carne fica tão fraquinha, tão fraquinha, tão fraquinha, você se torna tão dependente de Deus, mas isso aí é quando o homem se rende a Deus e Deus entra nele e transmite o recado. Aí você fica assuntando o espírito, o que que eu vou falar? O que que o senhor quer que eu falo? O que que o senhor, eu estava com uma mensagem para falar que era demonologia, mas Deus mudou e falou, não, eu quero que você fala isso. E o tema da mensagem hoje é influência. Influência. Isso tem mexido comigo sobre influência e graças a Deus eu creio que nós vamos sair daqui abençoado. Eu agradeço a Deus e a confiança do nosso pastor Cleomar Borges por entregar o púlpito para transmitir o recado de Deus. Eu sou um auxiliar do profeta de Deus. Irmão Abrão, você já me parou para meditar? Você fala assim, eu sou um auxiliar do profeta de Deus. Aí eu vejo que quando você é auxiliar do profeta de Deus, eu lembro que meu pai falava assim, ó, pregue a mensagem. Pregue essa mensagem. Aí eu vejo o pastor Adil dizendo, os verdadeiros pregadores desta mensagem são aqueles que são repetidores do assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor é o que? É esta mensagem. Eu estava vendo o pastor, aquele dia que o Senhor pregou aqui, o pastor Cleomar veio aqui, o Senhor saiu daqui, o Senhor chorou aqui dentro, falou, eu estava ali no quartinho e tal, mas algo desceu no meu coração. Ah, mas você tem a mensagem, você tem a mensagem de um profeta e aquilo que você sai corajoso, fala, eu quero o ser usado pelo Senhor no espírito da mensagem, pregando a sua mensagem. Eu amo esta mensagem do profeta. Eu vejo o pastor que ele diga, ele pregou falando, se você é nascido de novo, você crê genuinamente nesta mensagem. Genuinamente é o que? É ser genuíno, é ser verdadeiro. Graças a Deus. Graças a Deus. Sexta-feira, antes de nós iniciar a leitura da palavra, o irmão Isaac vai cantar um hino após a leitura. E sexta-feira, irmãos, nós vamos estar lá no boticão, no salãozinho, lá no irmão José, pregando a palavra. E o pastor está mandando um megafone, irmão Abraão, para nós pregar a palavra. Há tempo e há fora de tempo. Ah, mas agora está com esse negócio aí, epidemia, é fora de tempo. Mas temos que pregar a palavra. Cumprir o índio. Por que a palavra não fala isso? Há tempo e há fora de tempo. Ah, mas não está podendo pregar. É, porque nós estamos fora de tempo. E é nesse fora de tempo que Deus usa os seus vasos para transmitir o recado de Deus. Aí você não tem medo, a epidemia, é não sei o quê. Ah, mas você fala assim, está eu aqui e ali está a enfermidade. Mas entre eu e a enfermidade está o Senhor Jesus Cristo. E aí você está seguro, porque Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso refúgio. Graças a Deus. E aqueles irmãos que puderem ir, vai lá para vocês ouvirem a palavra. Lá no salãozinho, a irmã Carminha foi lá esses dias. Outros irmãos que já foram, o irmão Otávio, a irmã Xero esteve lá também. E nós estamos sendo muito abençoados. E nós vamos fazer o aviso lá durante o dia. E o irmão Abraão vai estar pregando lá sexta-feira. E nós vamos ser muito abençoados. Nós estamos, irmãos, atrás do último eleito. Para nós se dar o rápido, a vontade de nós é embora. O desejo do cristão é embora. Se deixar esse mundo cheio de pestilência. Se alguém ainda está fazendo programação. O profeta fala que você está plantando batata, continua plantando batata. Mas se alguém ainda está achando que ainda vai demorar e tal e coisa e tal. Não, Jesus está às portas. Eu fico, estava falando até com o meu filho esse dia. Eu falei, eu queria tanto que Deus viesse antes vocês ser moço. Vocês se casarem. Eu queria tanto que ele viesse. Porque lá do outro lado, lá vai haver o verdadeiro casamento. E o casamento de quem? Do rei e da rainha. E qual que é essa rainha? É esse povinho humilde. É esse povinho que depende desta mensagem. Que depende do próprio Deus que está aqui conosco nesta noite. Graças a Deus. E nós vamos ler a leitura. O culto lá no Boticão começa às 18h30. 18h30. Vai lá para você ouvir a palavra de Deus. Vamos ler a escritura. Isaías, capítulo 6, do 1 ao 9. No ano em que morreu o rei Osías, Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Osías, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu secto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam seu rosto. Com duas cobriam seus pés. E com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos virou rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado do teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Querido Pai Celestial, Ó Deus, como o Senhor tocou, ó Pai, com aquele anjo, tocou com aquela brasa viva do altar. Que o Senhor toca com esta brasa viva em cada um de nós nesta noite, para que, ó Deus, possamos sair daqui melhores cristãos, melhores filhos de Deus, com a influência, ó Pai, de ser, ó Deus, projetando este amor do Senhor em cada um de nós. Nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ouvir o hino pelo irmão Isaac. Graças a Deus. Dá o microfone para ele. Fica ali, irmão Isaac. Vai para lá, isso. Glória a Deus. Graças a Deus do Senhor, Que a um infeliz salvou Eu cego fui Mas vejo chá Perdido ele me achou Sobre graça do céu Que a um infeliz salvou Eu cego fui Mas vejo chá Perdido ele me achou Aleluia Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Aleluia Graças a Deus Deus continue abençoando o irmão Isaac É os irmãos que cantam Vamos treinar para cantar nos cultos Cantar depois da leitura Muito bom irmão Isaac O Senhor é uma benção aqui no tabernáculo de Boa Esperança Pastor Cleomar disse isso né O Senhor é uma benção Eu lembro do irmão lá de Goiânia Boa Esperança tem um também Um vaso nas mãos de Deus E nós vamos Falar um pouco hoje sobre influência Usando a mensagem Influência Influência Eu estava meditando O que é influência? Influência Influência é induzir alguém A fazer alguma coisa Aí você leva para si Será que eu estou induzindo alguém A fazer o que? Aí você faz uma retrospectiva Na sua vida Você olha no espelho Será que eu estou induzindo Alguém a fazer o que? É ler as Bíblias? É falar das coisas de Deus? É o culto doméstico? É o culto doméstico? O que que eu estou falando com alguém? Será que eu estou falando boas coisas? Eu vejo coisas que acontecem lá Será que eu estou Trazendo uma boa notícia? Você já viu? Tem muita gente que traz notícia ruim, né? Mostra o que está dentro da pessoa E a notícia boa É quando você fala assim Ô irmão Jesus morreu por nós Lá no Calvário Ô irmã A senhora está passando por essa luta? Ô irmão O senhor está passando por essa luta? Mas o maior sofrimento Passou o nosso Jesus lá na cruz Por mim Por você Será que eu estou induzindo alguém A fazer alguma coisa? Será que O meu lar Eu estou tendo culto doméstico Influenciando os meus filhos O caminho que deve andar? Olha aqui ó E se comportar De determinada maneira Será que o meu comportamento Está sendo o comportamento De um cristão? Será que eu comporto Como um cristão Só lá na igreja? Será que eu comporto Como um cristão Só na presença dos irmãos? Qual está sendo O meu comportamento? Lá no meu lar Lá no meu trabalho Lá na rua Lá na oficina Lá no comércio Qual que é o meu comportamento? Aí eu olho pra mim Ademilson Ribeiro de Souza Qual está sendo O seu comportamento? O seu comportamento Mostra o que está lá dentro Se comportar De determinada maneira Pensar De um determinado modo Qual que está sendo Qual que está sendo O meu pensamento? Será que eu estou Tendo a mente De Cristo? Será que eu estou Enquadrado com a palavra? Deixar-se Influenciar Por Está bem aqui ó Por Por quem? Você está sendo Influenciado por quem? Por quem que você está Sendo influenciado? O dia de culto Será que eu estou Sendo influenciado Para estar na igreja? Para estar no culto? Na onde que eu vou Receber força? Na onde que eu vou Alimentar a minha alma? O profeta diz Na mensagem Que o verdadeiro É lei de Deus E não vê a hora Que as portas Da igreja se abrem Para você ter Companheirismo com Deus Será que eu estou Sendo influenciado? Por isso que eu Fico meditando Hoje eu estava Levei os meus meninos Ali Na beira da água E apareceu um punhado De rapazinho E tal E veio entrando E tal E quando eu vi Eu saí de lá O rapaz Ô pode vir aqui E tal Eu falei Não nós já estamos Indo embora Aí na hora Desceu lá Na minha alma Assim Você tem outra Natureza A águia Não mistura Com urubu Com galinha Não A águia Ela voa alto Ela é separada Deixa-se Enfranciar Por Está bem aqui Por Por quem? Um governante Capaz De Um governante Capaz De Influenciar Multidões Qual que está sendo O meu governante? O meu governante É Josué É o Espírito Santo Na minha vida Será que você está Sendo governado Por este Espírito? Deixando Deixando De ler Mensagem Deixando De ler As escrituras Será que você Está sendo Influenciado Por este Espírito? Aí você faz Uma análise Será que eu estou Dando o dismo Do tempo? Ou eu estou Sendo um ladrão Do tempo? Irmão Isso é tremendo O caráter Influencia Comportamentos O caráter De quem? Que influencia O comportamento De alguém É o caráter De Cristo Em nós É a influência Dele É o Espírito Santo Dele Em nós Que traz Este caráter De Cristo O caráter Influencia Comportamento Se você Vê alguém No comportamento Errado Você tem Que orar Por aquela Pessoa Em desespero Para o Espírito Santo Entrar nela Nele Para ele Tomar uma Posição No corpo De Cristo O caráter Influencia Comportamento Por isso Que o eleito Ele tem o caráter Do Senhor Jesus Cristo Os pais Agem Juntos E se Influencia Na educação De seus Filhos Eu me lembro Eu comentei Isso com meus Fins Nessa semana Estava corrigindo Eles E eu falei Se o papai Está te corrigindo Porque ele não Quer te ver Você No caminho Errado E eu contei Para ele A história Daquele Que foi Condenado A pena De morte E eles Fizeram Falaram Para ele Fazer o Último Pedido E aí Ele falou Eu quero dar Um abraço Na minha mãe E aí Trouxeram A mãe dele Na beira Da grade Ele foi Deu um abraço Nela E foi Morder o nariz Ela arrancou O nariz Dela Por O que é isso O que é isso Que você fez Com sua mãe Aí ela apontou O dedo E falou assim Isto é para ela Para ela Prender Porque se Ela tivesse Me corrigido Quando eu era Pequeno Me corrigido Eu não estaria Aqui sendo A condenado A pena De morte Aí você Leva Para vocês Que são Pais E mães Será O que Que eu estou Ensinando A meus Filhos Será Que eu estou Deixando O tempo Das coisas De Deus E pegando Outras Coisinhas Que vem aí Do mundo Internet Celular Será Que eu estou Sendo ladrão De Deus E ladrão De estar Ensinando Meus Filhos Será Será Que eu estou Tendo O culto Doméstico Na minha Casa Como que A pessoa Sai De uma Casa Sem ler A bíblia Sem ler A mensagem Orar Com o Filho E aí Qual a Influência Que você está Trazendo Para os Teus Filhos E se você Faz Uma Análise E aí Os Filhos Estão Ouvindo Isto E eles Estão Pensando Meu Pai Minha Mãe Não Está Me Ensinando Minha Mãe Está Isso Está Aquilo Meu Pai Está Assim Está Assim Mas Deus Vai Mudar O Seu Papai A Sua Mamãe Você Pode Crer Se Você Entrou Aqui Numa Situação Difícil Você Poderá Sair Diferente Nesta Noite Para Você Trazer Influência Aos Filhos Aos Outros E nós Vamos Aqui Na Mensagem Do Profeta Tão Bom Agora O Profeta Vai Pregar Aqui Olha Aqui Eu Quero Tirar Um Tema Disto Esta Manhã Esta Noite Chamando Influência Vocês Sabem Mesmo Que Possamos Querer Não Acreditar Nisto Porém Tudo Que Fazemos Nós Estamos Influenciando Alguém Tudo Tudo Se Mexeu Com Tudo Que Eu Estou Fazendo Eu Estou Influenciando Alguém E O que Você Está Influenciando Alguém É O Certo Ou Errado É É Caminho Estreito Ou Caminho Largo Eu Muitas Vezes Preguei Em Funerais Profeta Dizendo Eu Nunca Tentei Falar Muito Sobre A Pessoa Que Se Foi Porque Não Existe Necessidade De Falar O Povo A Vida Que O Homem Teve Ou A Mulher Seja O Que For Que Tenha Vivido Falará Mais Alto Do Que O Que Eu Falaria A Respeito Delas A Vida Dela Mostrou Seu Testemunho Seu Profeta Dizendo Eu Jamais Mudaria Suas Opiniões Suas Vidas Dirão O Que Eles Foram Aí Você Para Meditar Estava Meditando Aqui Meu Deus O Que O Profeta Foi Quanto Sofrimento Esse Profeta Passou Quanta Angústia De Chegar A Ponto De Pôr A Mão No Fio De Alta Tensão Para Querer Tirar A Tua Própria Vida Mas Ali Deus Estava Resguardando Aquele Ministério Aí Você Não Olha No Homem Há Uma Diferença Do Homem E Do Ministério Que Está No Homem Profeta De Deus Passou Por Uma Moenga Ah Mas Ele Passou Muitos Falam Ah Mas Esse Profeta Morreu Assim É Mas Porque Ele Passou Por Uma Moenga Deus Levou Ele Daquela Maneira Mas Ele Está Lá Na Sexta Dimensão Com Aqueles Filhos De Deus Que Já Foram E Estão Em Corpos Celestiais Suas Vidas Dirão Que Eles Foram E Então Nós Nunca Sabemos Exatamente O Que Estamos Fazendo Que Influência Que Influência O Que Estamos Fazendo Esta Exercendo Sobre os Outros A Bíblia Diz Nós Somos Epístolas Escritas E Lidas Por Todos Os Homens Irmãos Irmãos Aí Você Para Para Meditar Não É Só Aqui Os Irmãos Que Vai Ver Ah O Irmão Partiu Aí Deixou Um Testemunho E Tal Não O Povo Lá Fora Também Está Vendo A Tua Vida Eu Lembro Quando O Papai Pastor Pedro Saiu Lá Das Denominações Eles foram Lá Para Tomar O Cartão De Membro Dele Exando Cartão De Membro Mas E Ele Entregou O Cartão De Membro Que Eles Não Queriam Que Estava Firmado Nessa Rocha Nessa Mensagem E Aqui Nada Tirava Ele Daquilo Ali E Aí Foi Pregou Depois Malmissia Morminde E Foi Vindo E Foi Vindo E Aí Está Esse Povinho Aí É O Povo De Deus Que Foi Influenciado Por Alguém Mas Quem Alguém Que É Esse É O Próprio Deus Usando O Homem Transmitindo O Recado Dele Tanto Posicionado Irmão Coisa Boa Está Posicionado Nesta Mensagem Nestas Palavras Ai Quando Você Está Posicionado Vem Um Vem Outro Para Querer Tirar Mas Quando Você Está Posicionado Você Fala Não Aqui Eu Estou Firmado Eu Estou Firmado Em Filipenses 1 6 Aquele Que em Vós Que Começou A Boa Obra Irá Aperfeiçoar Até O Dia De Jesus Cristo Irmão O Tempo Tudo Mostra O Tempo De Repens Falar Hoje Está Assim O Tempo Mostra O Verdadeiro Cristão Ele Deus Vai Moldando 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 Aí Você Fala Eu Não sou Perfeito Irmão Mas Deus Vai Te Tornar Você Um Perfeito Aquele Dia Lá No Calvário Ele Tornou Você Perfeito Através Do Que Através Do Sangue Do Cordeiro Por isso Você Não deve Olhar Erro De Ninguém Você Não deve Olhar Erro De Ninguém Talvez Aquele Lá Está Sendo Um Jim Vem Aqui Na Igreja Oh Jesus Eu Fiz Isso Eu Fiz Aquilo Eu Estou Arrependido Jesus Olhando Só Para Jesus 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 Não Olhando Para A Vida Do Irmão Do Cicrano Olhando Os Barcos Estão Afundando Não Pedro Quando Ele Estava Olhando Para Jesus Ele Estava Andando Por Cima Das Águas Oh Andando Por Cima Das Águas Mas Na Hora Que Ele Foi Olhando Para As Ondas Ele Foi Só Afundando Homem De Pouca Fé E Levantou Pedro Pedro Homem De Deus O Apóstolo Pedro Mas Deus Foi Tratando Com Ele Deus Foi Moldando Com Ele E Nunca Ele Foi Um Questionador O Apóstolo Pedro Nunca Foi Um Questionador Quando Deus Falou Para Ele Assim Pedro Vostuz Era Pescador De Peixe Agora Você Vai Ser Pescador De Almas Você Vai Deixar Essas Redes Siga Me Ele Seguiu A Jesus Ele Permaneceu Com Jesus Ele Teve Suas Falhas Teve Como Cada Um De Nós Temos Nossas Falhas Momentos Difíceis Temos Mas Ele Permaneceu Com Jesus Ele Foi Influenciado Por Jesus Na Hora Que Ele Jogou A Palavra Ali Pregando O Próprio Jesus Aquele Que Não Comer Do Minha Carne Não Beber Do Meu Sangue Não Tem Parte Com Foi Saindo De Um A Um E Quando Ele Não Olhou Para Pedro Você Também Não Quer Ir Pedro Aonde Iremos Nós Se Só Tu Tem Palavras De Vida Eterna O Irmão Estava Influenciado Ele Estava Grudado Em Jesus Quando Você Está Grudado Com Esta Mensagem Com Esta Palavra Você Influencia As Pessoas Aleluias E Aí Você Se Torna Carta Lida Escrita Por Todas Quando Ele Falando Voltando No Assunto Do Pastor Pedro For Lá Tomar A Carta O Cartão De Membro E Quando Ele Viu Isso Aqui Você É Carta Lida E Escrita Por Todos O Seu Testemunho Mostra O Que Você É As Suas Palavras Mostram O Que Está Aí Dentro De Você O Irmão Falei Que Ele Tinha Uma Coisa Errada Você Vai Lá E Conserta Eu Errei Aquilo Que o Pastor Diz Aqui No Último Culto Quando Dói Teu Coração Ai Doeu Meu Coração Isso Mostra Que Você Tem O Espírito De Deus Aleluia Nós Somos Epístolas Escritas Lidas Por Todos Os Homens É Isto Sua Vida É Lida Para O Público Até O Ponto Em Que Seu Testemunho Se For Contrar A Sua Vida Se Torna Sem Efeito E É O Que Está Dentro De Você É O Que O Povo Lê Ô Jesus Você É Bom Demais O Que Está Dentro De Você O Que Mostra Quando Você Fala Mostra O Que Você É Tem Pessoa Que Fala Tanta Coisa Mostrando Que Ela É Por Dentro E O Verdadeiro Cristão Ele Tem Discernimento Ele Vê Que Aquilo Ali Opa Tem Alguma Coisa Errada E Quando Você Vê Um Pregador Que Prega Uma Coisa Que Está Fora Dessa Mensagem O Próprio Espírito Está Lá Dentro De Você Já Fala Opa Tem Uma Vaca Pastando Em cima Dessa árvore É Porque Você É Um Eleito Um Filho De Deus Tem O Espírito Dele Em Você Você Pode Fixar Alguma Coisa Em Alguém Dizer Isto É Isto E No entanto A sua Vida Sendo Diferente Do que Eles Dizem Seu Testemunho De sua Vida É Mais Alto Do que O Testemunho Que Alguém Possa Dar De Alguma Coisa Sobre Você Sim Então Apenas Tenha Isto Em Sua Mente Que Estamos Trazendo Influência Todo Dia Você Já Viu Levando O Exemplo De um Policial Que Segue As Leis Como Manda As Autoridades Como Manda A lei Do País Quando Ele É Um Aplicador Da Lei Ele Se Torna Um Ruim Não É Ruim Que Fulano É Ruim Que Policial É Ruim Mesmo Ele Ele Com Toda Educação Aplicando É Ruim Que Camarada É Ruim E Cada Um Que Nasceu Nesse Mundo Ele É Ruim Já Nasce Ruim Mas Levanto Pelo Lado Do Policial Quando Ele Ele Aplicador Das Leis Fala Isso É Ruim Aí Você Fala Assim Aí Você Leva Para o Lado Espiritual Quando Você É Um Que Anda Na Lei Do Senhor E Medita Nela Dia De Noite Você É Ruim Você É Um Rejeitado Você É Humilhado Você É Um Desejado Profeta Profeta Quando Ele Foi Na Oficina Ele Falando De Deus Você Sabe Da História Falando De Deus Aquele Mecânico Fala Irmão Branco Se for Para o Senhor Ficar Falando De Deus Aqui E Não Fica Aqui Não Em Outras Palavras Ele Falou Se Onde Não Cabe O Meu Senhor Jesus Não Me Cabe Oh Irmão Tem Gente Você Vai Falar Do Amor De Deus Você Vai Falar A pessoa O Espírito Dela Mostra O Que Está Nela Nele Já Arruma Um Jeitinho Já Vai Saindo E Casca Fora Ah Mas Ela Do Mundo Muitas Das Vezes Até Dentro Da Igreja Não Está No Espírito Da Mensagem Ah Coisa Boa É Ser Ter Influência Ter O Caráter De Cristo Que Estamos Trazendo Influência Todo Dia E A Vida Que Você Vive Prova O Que Está Dentro De Você Se Você Não Pode Mudar Isto Isto Refrete Toda Pessoa Refrete De Fora O Que Ela É Por Dentro Seu Profeta Falando Toda Pessoa Reflete De Fora O Que Ela É Por Dentro Por Isso Que É Uma Guerra Constante Essa Guerra Constante Você Fala Se O Meu Maior Enimigo Eu Falo Para Minha Se Chamada Demilson Ribeiro de Souza Porque Eu Fico Bofeteando Essa Carne Minha Você Fica Bofeteando O Espírito De lá De dentro Que É o Espírito Santo Você É Enterrado Não Faça Isso Você Está Querendo Ser O Ladrão Do Tempo Sai Disso Seja Mais Reservado O Cristão Irmão Ele É Mais Reservado Ah Irmão Nós Temos Que Ter Companheirismo Com Outro Temos Que Ter Companheirismo Com Outro Viu Aquela Mulher Quando Falou Irmão Branda Vamos Lá No Parque Vamos Lá No Cinema Vamos Se Divertir Um Pou Ele Falou Assim Não Lá Não Vamos Para Igreja Lá Que A Minha Diversão É Lá Na Igreja É Aqui Irmão Aqui Que É O Lugar Que Você Está Alimentando Você Vai Vê Lá Do Outro Lado Que Gozo Inexplicável Que Gozo Inexplicável Esse Gozo Inexplicável Está Chegando A Hora Sabe Por Que Satanás Está Gastando Seus Últimos Cartuchos E Ele Está Entrando Sabe No Que Internet É Aquele Coisinha Titim É Isso Ah Eu Não Pegue Ele E tal E Pego Aqui Na Internet Eu Pego Ele No Jogo Eu Pego Isso Nisso Eu Pego Ele Não sei O Que E Tal Irmãos Isso Aí Tem Mexido Comigo Essa Semana Eu Quero Ser Mais Cristão Eu Quero Me Influenciar Alguém Eu Quero Que Alguém Veja Em Mim O Caráter De Cristo Ah Mas Eu Tinha Vontade Ser Como Irmão Fulano Você Pode Ser Pode Quer ver Profeta Tá Dizendo Aqui Nessa Mensagem Depois Voltamos Aqui Presumindo Parágrafo 131 Pastor Cleomar Não Falou Sobre As Três Crasses De Crente O Incrédulo O Manufaturado E O Genuíno O Pastor Cleomar Diz Que O Manufaturado Ele Pode Ser Genuíno Você Pode Ser Sim Mas Você Vem Num Culto Pra Você Ser Abençoado Você Sai Abençoado Você Vem No Culto Você Fala Eu Quero Ser Diferente Eu Quero Tomar Uma Posição Eu Quero Estar Com Esse Povin Lá Do Outro Lado Sabe De Uma Coisa Irmão Quando Você Sai Naquela Portinha Ali Satanás Está Lá Na Porta Te Esperando Mas Você Está Ancorado Com Essa Mensagem Ancorado Com O Poder De Deus Você Já Arruma Um Jeitinho Entra No carro E Vai Embora Eu Quero Sair Com A Minha Benção Eu Não Quero Perder A Minha Benção Eu Estava Meditando Quando O Profeta Estava Falando Sobre Isso Aqui Quando O Pastor Falou Que Você Pode Ser Um Manufaturado Ser Um Genuíno Eu Amei Aquilo Muito Dade A pessoa Irmão Eu Posso Ser Melhor Pode Cada Dia Deus Vai Te Moldando Principalmente O Pregador Quando Deus Vai Dar Uma Cortada Nele Passando Uma Moenga Irmão Estou Passando Para Luta Terrível Mas O Que É Deus Te Moldando Meu Irmão É Deus Te Moldando É Deus Você Passando Pela Aquela Moenga Mesmo Aí Vai Sair Só Do Espírito Santo Tem Que Ser Passar Por Aflição Mesmo Por Luta Por Prova Mas É Deus Que Vai Te Dar Vitória Olha Aqui Na Mensagem Presumindo Parágrafo 131 Agora Estou Entre Vocês Aqui Em Plonix Neste Lugar Amável Lhe Aprecio Muito As Cartas Que Vocês Escrevem O Encorajamento E As Coisas Que Vocês Tentam Me Passar E Vocês Oram Por Mim Irmão Nós Devemos Orar Um Por Outro Carregar Um Ao Outro Em Oração Ah Mas Eu Não Vou Lá Na Casa Do Fulano Mas Estou Orando Por Você Lá Nas Madrugadas Ah Mas Eu Não Sei O Que Não Mas Eu Tenho Orado Por Você Eu Te Amo Meu Irmão Nós Não Vem A Hora De Nós Irmora Dessa Terra Nós Está Lá Naquele Outro Corpo Glorificado Vocês Se Escrevem E O Encorajamento E Coisas Que Vocês Tentam Me Passar E Vocês Oram Por Mim Esta É A Razão Pela Qual Eu Tenho Que Ser Eu Quero Ser Sincero Com Você Veja Então Cristo Me Cristo Profeta Dizendo Se Eu Não Lhe Disser Toda Verdade Então Eu Terei Que Responder Esta É A Razão Pela Qual Eu Quero Que Você Eu Quero Que Você Esteja Ali Irmão Irmã O Profeta Dizendo Eu Quero Que Você Esteja Ali Irmão Irmã E Eu Digo A Mesma Coisa Eu Quero Ver Todos Vocês Lá Do Outro Lado Não Se Arrisque Se Houver A Menor Chance Não Arrisque Simplesmente Não Brinque Com Isto Não Vamos Vamos Realmente Ser Verdadeiros Verdadeiros Cristão Verdadeiros Cristão Não Não Aquele Meio Termo Que O Morno Deus Joga Forra Vomita Mas O Verdadeiro E Autente Cristão Ele Está Posicionado Posicionado Na Mensagem Posicionado Nesta Palavra Do Deus Todo Poderoso Vamos Ser Realmente Verdadeiros Verdadeiros Cristão Vamos Você Pode Ser E os Outros São Ah Aquele Irmão É Tão Cristão Olha Que Presta Bendeção E Outros São Você Pode Ser Também Você Conhece Uma Certa Senhora Que Gostaria De Ser Como Ela E Determinado Homem Que Gostaria De Ser Como Ele E Um Certo Ministro Que Você Gostaria De Ser Como Ele Uma Determinada Pessoa Que Você Gostaria De Ser Daquela Maneira Você Pode Ser Isso É o Profeta Dizendo Agora Vamos Apenas Crer Com Todo Nosso Coração Aí Você Fala Eu Quero Ser Como Davi Quando Eu Vi Isso Aqui Eu Fale Meu Deus Eu Quero Ser Como Davi Ser Como Davi Passou Por Provas Passou Por Experiências Mas O Senhor Estava Com Ele O Senhor Tirou Ele Foi Lá E Matou O Urso O Senhor Estava Com Ele Aquele Catatauzinho Desse Tamanho Quando Ele Foi Lá E Matou Leão O Senhor Jesus Estava Com Ele E Quando Ele Foi Lá Enfrentando Aquele Gigante Golias O Senhor Senhor Estava Com Ele Quando Ele rodou Aquela fundinha Irmão Abraão Ele Passou Lá No Riacho Pegou Cinco Pedrinhas E Essas Cinco Pedrinhas Representando Jesus Cinco Letras Jesus Estava Ali Com Ele E Aquela Fundra Rodou Rodou E Aquela Pedra Bateu Ali Na Testa Do Golias E Ele Foi Por Terra Você Acha Que Aquilo Ali Era O Homem Em Si Próprio Não Era Deus Naquele Catatauzinho Deus Usando Aquele Homem Muitos Lá Falar Se Não Você Dá Vista Mãezinho Puseram Até Armadura Nele Ele Ficou Até Torta Assim Mas Deus Estava Com Ele Irmão Coisa Boa É Você Estar Com Senhor Jesus Você Não Tem Medo De Nada O Homem Que Nunca Soube O Que Era Medo Se Chama Senhor Jesus Cristo Eu Falo Para Meus Filhos Quando Está Para Deitar Você Está Com Medo Meu filho Vai Orar Entra Na Presença De Deus Esse Medo Vai Embora Você Está Segura Em Deus Você Pode Ser Como Davi Você Pode Ser Você Filho De Abraão E O Profeta Voltando Aqui Você Reflete De Fora O Que Está O Que O Que Está Lá Dentro Aí Você Fala Assim Pelos Frutos Você Conhece A Árvore Pelos Frutos Você Conhece A Árvore Ah Mas Deus Dá chuva Para o Jô E para o Trigo Mas Só uma Diferença Presta Bem Atenção Muitas Das Vezes Deus Dá Dom Para Uma Pessoa Com Espírito Santo Mas Ele Não Tem Fruto Oh Isso Mexeu Comigo Essa Semana Oh Isso Mexeu Comigo Muitas Das Vezes A Pessoa Tem Um Dom E Os Dons São Dados Sem Arrependimento Mas Pelos Frutos Você Conhece A Árvore Será Que Eu Estou Dando Fruto Do Espírito Santo Você Quer Ver Nós Vamos Ler Aqui Mateus 7 Versículo 22 Mateus 7 Versículo 22 Versículo 20 Presta Bem Atenção Oh Deus Mateus Capítulo 7 Olha Olha Aqui Portanto Pelos Seus Frutos Os Conhecereis Nem Todo Que Me Diz Senhor Senhor Entrará No Reino Dos Céus Mas Aquele Que Faz A Vontade De Meu Pai Que Está Nos Céus Será Será Eu Estou Fazendo A Vontade Do Meu Pai Será 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 Que Quando Eu Vou Lhe Comprar Uma Roupa Você Fala Assim Senhor Isso Te Agrada Será Quando Eu Vou Pagar Alguém Se Eu Estou Devendo Alguém Você Vai Acerta Certinho Não Deu Para Acertar Você Vai Lá Fala Fulano Eu Esse Mês Não Deu Estou Meio Apertado Mas Vou Te Dar Tanto Aqui Ou Você Me Espera Será 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 Que Eu Estou Dando Fruto Do Espírito De Deus Será Que Eu Estou Sendo Tendo Caráter De Cristo Em Você Nem Todo Que Me Diz Senhor Entrará No Reino Do Céu Mas Aquele Que Faz A Vontade Do Meu Pai Que Está No Céu Muitos Me Dirão Naquele Dia Senhor Senhor Não Profetizamos Nós Em Teu Nome E Em Teu Nome Não Expulsamos Demônios Tem Gente Expulsando Demônios Tem Gente Expulsando Demônios Mas Fora Da Vontade De Deus E Em Teu Nome Não Fizemos Muitas Maravilhas Isso Vai Acontecer Naquele Dia E Então Lhes Direi Abertamente Nunca Vos Conheci Apartai Vos De Mim Vós Que Praticar Iniquidade Praticar Iniquidade É o que? É um Pecador Ele Está sempre Praticando Iniquidade Pelos Frutos Você Conhece A Árvore Será Que Eu Estou Dando Fruto Do Espírito Será Que Estou Influenciando Alguém Aí Vem Esse Tem Mexido Comigo Esses Dias Eu Tenho Olhado Sei Quando Vem A carne Irmão Abrão Vem Vem A carne Começa A querer Aflorar Tem hora Aí Você Olha Sua Carninha Peraí Eu Vou Te Dar Uma Coça Aí Você Vai Lá Para o Quarto E Ora Deus E Entra Na Presença De Deus Você Sai Fraquinho Você Fala Você Vem Sua Carne Você Vai Apanhar Você Porque Eu Tenho Fruto De Deus Aqui Dentro De Mim E Sabe Quais Frutos Que Estão Dentro De Mim São Os Novos Frutos Que Estão Em Gálatas Gálatas Capítulo 5 Versículo 22 Você Quer Ver Gálatas Capítulo 5 Versículo 22 Gálatas Onde Está Gálatas Oh Jesus Gálatas Gálatas Aqui Gálatas Capítulo 5 Versículo 22 Coisa Boa Você Andar Conforme Manda A palavra Do Senhor Gálatas 5 22 Mas O Fruto Do Espírito É Caridade Caridade É o Que Amor Gozo Paz Oh Irmão Quando Você Está Passando Por Uma Luta Terrível Olha Para O Calvário Aí Você Se Torna Tem Uma Paz No Coração Oh Isso Isso Que Eu Estou Passando Não É Nada Jesus Passou Mais Por Mim Ele Morreu Na Cruz Por Mim Aí Traz Aquele Gozo Na Alma Jesus Mesmo Que Faltar Tudo Eu Te Amarei Eu Estarei Com O Senhor Até Aquele Dia Final E Aí Traz Aquele Gozo Traz Aquela Paz Longa Animidade Begnidade Bondade Fé Fé Mancidão Temperança Quando a carne Começa a querer Aflorar Lembra dos Frutos do Espírito Será Que eu estou Tendo Mancidão Será Que eu estou Tendo Temperança Será Que eu estou Tendo Caridade Gozo Paz Loganamidade Begnidade Bondade Fé Mancidão Temperança Será Quando eles Foram lá Querer Afrontar Jesus Jesus Não levantou E Ele podia Matar Todos Ali Quando for Afrontar Quando pegou Aquela mulher Adutério Mas ele Com a Sabedoria Ele Falou A verdadeira Palavra E eles Foram saindo De um a um E aquele Ele olhou Para a mulher E disse Mulher Cadê Seus Acusadores Foram Toda Embora Jesus Ali Estava Pura Sabedoria E eu Também Não te Acuso Vai Não Peques Mais Quando ele Falou Vai Não Peques Mais Ela Vai Está Perdoado Seu Pecado Siga Me Siga Me O Cego Bartimeu Quando ele Estava lá Gritando Oh Filho De Davi Tenha Misericórdia De Mim E ele Gritava Cala-te Cala-te E ele Gritava Cada vez Mais Oh Senhor Jesus Filho De Davi Tenha Misericórdia De Mim E parou Aquela Multidão E Jesus Foi lá Aquela Fé Que estava Dentro De Do cego Bartimeu Fez com que Parasse Aquela Multidão O Desespero Traz Deus Em cena Não Deixe Não Deixe A Enfermidade Chegar Não Deixe A Emergência Chegar Entra Em Desespero Enquanto É Tempo Ah Pelos Frutos Você Conhece A Árvore Olha Aqui Se Nós Sustentamos O Testemunho De Sermos Cristão Eu Penso Que Esta É Uma Das Coisas Mais Solenes Que Um Homem E Uma Mulher Rapaz Ou Moça Poderia Fazer Quando Ele Usa O Nome De Cristo Que Ele Vai Ser Um Representante De Cristo Irmão Você Ser Representante De Cristo Quantas Vezes Você Vai Assim Numa Visita Pastor Fala Vai Lá Representando Esse Ministério Aí Você Vai Lá Representando Ministério Você Vai Com Aquele Testemunho De Cristão Verdadeiro E Chega Naquela Visita Deus Age Aquela Atmosfera Fica Tão Boa Que O Povo Dá Vontade O Já Vi Povo Falar Assim Não Vai Embora Não Tá Tão Bom Aqui Atmosfera De Deus É O Caráter De Cristo Em Você Que Está Influenciando Alguém Ali Você Você Está Representando Cristo Representante De Cristo Será Que Eu Estou Sendo Representante De Cristo Eu Falo Isso Pra Mim Você Deveria Ver Cada Momento Que Você Faz Porque Alguém Cada Movimento Que Você Faz Porque Alguém Está Te Observando Você Acha Que Nós Saí Ele No Portão Saí Lá Na Rua Saí Lá Noutros Lugares Não Tem Alguém Te Observando Tem Alguém Te Observando Pra Ver Como Que Você É Qual Que É Sua Atitude Aí Você Veio Aquela Mulher Do Presunto Com Orros Se Fosse Irmãs Aquela Mulher Nó Tá Pregando Para As Irmãs Para Os Irmãos Até hoje Com Aquele Testemunho Com Aquela Representando Cristo Ação Naquele Lá Se Fosse Hoje Chegasse Um Bebo Dentro Da Tua Cara Arruma Lá Presunto Com Ó Não Gostei Dessa Mane Bá Joga Lá Se Posse Posse Pegava Um Pedado De Pó E Toma Seu Pingaiado Fala Seu Pingão Toma Na Tua Cara Será Será que Você Está Sendo Representante De Cristo Mas Ela Agiu De Outra Maneira Ela Agiu De Outra Maneira Posso Eu Levar A Minha Cruz O Cristão Ele Está Sempre Carregando O Vitupério De Cristo Você Está Carregando O Vitupério De Cristo Lá No Seu Lar Lá No Seu Trabalho Onde Você Estiver E Tem Alguém Te Observando Tem Alguém Te Observando Seu Testemunho É Isto Isto Reflete O Que Deus Tem Feito Por Você No Seu Interior No Seu Interior Será Que Eu Estou Refletindo A Cristo Será Você Olha Lá No Espírito Você Não Vê O Seu Seu Rosto Será Será o Que Alguém Está Vendo Em Você Será Que Está Vendo Cristo Em Você Será Que Eu Estou Dando Um Verdadeiro Testemunho Eu Quero Ser Um Representante De Cristo Aqui Na Terra Irmãos Aí Quando Você Está Ali Chega A Pessoa Ali Num Caixão Está Ali Só Aquela Carcaça Aquela Carcaça Ali Você Vê Ali Eu vi O pastor Pedro Esse tempo Atrás Ali Aquela Carcaça Eu olhei Né Falei Vem Foi primeiro Do que Eu Mas isso é um Até breve Você vê Uma pessoa Ali Você vê Depois que Parte Você vê O testemunho Que aquela Pessoa Teve Você vê As boas Coisas Que aquela Pessoa Teve Você não Olha a Mancha Negra Não Mas você Olha Deus Na Pessoa Se você For Para ver As minhas Falhas Você vai Estrumbicar Lá na Frente Mas se você For ver Conversar Sentar E conversar Você vê o Espírito Ali dentro Você vê Uma pessoa Cabisbaixa Muitas vezes Você vê Uma pessoa Cabisbaixa É porque O Espírito Está lá Gritando Lá dentro Oh Eu errei Eu falei Está como Gim Está como Gim Gritando Gritando Lá na Alma Jesus Tem misericórdia De mim Eu quero Refletir O Senhor Aqui na Terra Eu quero Tomar Uma decisão Na minha Vida De ser Um verdadeiro Cristão De ser Um verdadeiro Irmão Para os meus Irmãos Ser um Verdadeiro Cristão Para meus Irmãos Que são Cristão Amar Os inimigos Se amar O irmão É muito fácil Mas quero Ver você Amar O seu Inimigo Eu quero Amar Os meus Inimigos Jesus Quando estava Aquele dia Ali na cruz Do calvário Ele disse Pai Perdoa Porque eles Não sabem O que fazem Oh amor Tremendo De Deus Aí você Leva para você Será Que eu estou Influenciando Alguém Nas minhas Atitudes No meu Andar No meu Falar No meu Olhar Oh Deus Isso mexe Comigo O profeta Ele andando De carro Quando ele Viu Uma mulher Seminua Ele olhava Ali na cruz Ele olhava Na cruz Oh irmão Satanás Está aí fora Gastando Seus últimos Cartuchos Mas nós Temos Mensagem Nós temos Palavra Temos tanta Coisa Boa Se fosse Para me Falar Tudo Aqui Hoje Não é Inesgotável Essa fonte É inesgotável Esta fonte Que mana A água Da vida E quem Tem sede Vem a mim Beba O próprio Senhor Jesus Diz Será Que eu estou Bebendo Eu quero Bebir Dessa água Todo dia Da minha Vida Se ele Me mandar Lá Para o Inferno Mesmo Lá No Inferno Eu estarei Amando O Senhor Jesus Vida É servir A Deus Vida É refletir A Cristo Aqui na Terra Vida É influenciar Alguém Com o que Está dentro De você Se não Tem nada Se tem Alguma coisa Que não Está dentro De você Você pode Pedir Em desespero Oh Deus Me encha Com o teu Espírito Oh Jesus Muda Minha Vida Oh Deus Eu quero Refletir Cristo Aqui na Terra Não aqui Perto Dos meus Irmãos Mas é lá No meu Trabalho É lá No meu Serviço É na Onde eu Estiver Eu quero Refletir O Senhor Jesus Cristo E aí Você se Torna Um causador De atmosfera Atmosfera Santa Posicionamento Na mensagem Seguro Nesta mensagem Agarrado Com esta mensagem Na hora Que vira Morte Você vai dizer Oh Doce Carruagem Esta Doce Carruagem Que me levará Ao lar Aleluia Aleluia Oh Doce Carruagem Quem me levará Ao lar Oh Doce Carruagem Vem me levará Ao lar Irmãos Deus Deus tem Falado Comigo Eu creio Que Deus Falou Conosco Nesta noite Para você Tomar uma Posição No corpo De Cristo Tomar uma Posição Para você Ser causador De atmosfera Para você Influenciar Alguém Alguém Vê Oh Fulano Eu vou lá Eu vou lá Na tua igreja Eu vou lá No culto Lá Que eu quero Ser abençoado Mesmo assim Andando lá Na rua Como o profeta Andou com aquele Homem Com o olho De camaleão Ele influenciou Aquele homem Que houve Salvação Ali naquele Momento Vocês sabem Muito bem Da história Não vou falar Ele disse Irmão Brana Me conduza A esse Seu Senhor Jesus Oh Irmão Vida Vida É viver Para Cristo Vida É quando você Sai para a rua Você olha Assim para o céu Olha as estrelas Você fala Como o Senhor É grande Você olha A lua Você fala Senhor Aquilo ali Está representando A rainha Olha lá O sol Está batendo Ali Está refletido O sol E qual Que é o nosso Sol É o Senhor Jesus Cristo Refletir A Cristo Deus Nos abençoe Se eu não Conseguir Expressar Da minha Maneira Simples Que o Resto É Deus Expressa Para vocês Eu não Sei pregar Meus irmãos Mas o Senhor Jesus Está aqui Conosco Eu não sei Nada Mas eu tenho Que sabe Tudo Ele é o Tal Ele é o Tal E ele Quer te Conduzir Ele quer Te dirigir Ele quer Que você Anda com este Caráter Dele De Cristo Eu quero Somente Olhar Para Jesus Nunca Esqueça Quando Pedro Estava olhando Para Jesus Ele estava Andando Por cima Das águas Quando você Está olhando Quando você Está mergulhado Nessa palavra Nessas mensagens Irmão Você fica assim Embriagado Irmão Já viu Um tonto Ele fica rico Eu sou Dono de fazenda Ah fulano Ei Não sei o que Não é assim Aí você leva Para o lado espiritual Eu sou filho Do rei Eu tenho Um Deus Eu tenho Que tratar Meus irmãos Como filho Do rei A minha esposa Ela é filha Do rei Minha irmã Oh querida Você é minha irmã Lá do outro lado Eu vou estar Te abraçando Lá vou estar Abraçando Todas as irmãs Não vai ter Essa coisa Aqui de carnalidade Não Lá você vai chegar Pior do profeta Oh querido Irmão Brana Oh gozo Celestial Lá não vai haver Ciúme Lá não vai haver Nada disso Lá você não vai ver Uma ambulância Um policial Pelas ruas Lá vai ser Gozo Paz Alegria Amor Não vai haver Traição Não vai haver Nada disso Vai haver Só gozo Alegria Felicidade Aí você canta Felicidade É ter Jesus Em nossas vidas Quem tem Jesus Vive sempre Alegre A cantar O rei Davi Foi um fiel Que entorou Os salmos De vitória E atuar Pra tão humilde Ele a dedilhava Venha tocar Os salmos De Davi Venha cantar Os salmos De Davi Quem nova Deus E o fiel Venha tocar Os salmos De Davi Venha cantar A arpa De Davi Quem nova Deus Jamais tristeza Sentirá Em si Eu estou Alegre Glória a Deus Lá vai haver Alegria Você não vai ver Que é o irmão Que eu estou Passando Uma coisa Aleluia Irmão Brana Deixa eu te dar Um abraço Um beijo Óscuro santo Aquela alegria E gozo Inexplicável Oh Deus Obrigado Jesus Deus Nos abençoe Em nome De Jesus Cristo Vem Aleluia Aleluia Fomos Ricamente Abençoado Você Foi abençoado Nesta noite Então dê glórias A Deus Glória Deus Eu sinto a presença De Deus Aqui nesta noite Você não pode ver Com seus olhos Naturais Mas você pode Sentir Pela fé Que ele está aqui Falou conosco Nesta noite Estava meditando Aqui o Mondemil Se pregando Aquilo Falando a respeito Da influência Há um ditado Que é muito certo E eu também Já ouvi o Mombrana Falando numa de suas mensagens Mombrana diz assim Ó Diga Com quem tu andas E o que você ouve E o que você lê E eu direi Que espírito Que está em você O que você está ouvindo O que você está lendo Com quem você está se associando Mostra o espírito Que está em você Porque a ave Da mesma plumagem Voa junto E nós estamos aqui Nós somos da mesma plumagem Por isso nós estamos Voando junto Voando nas alturas Celestiais Estava lendo hoje No culto doméstico Ali com a minha família Até comentei Com a minha esposa Sobre Irmão Brana Foi na casa do irmão Chegou lá Tinha um pé De laranja Mas aquele pé De laranja Tinha um galho Enxertado de limão Estava vivendo Do pé de laranja Porém dando limão Mas ele estava Ele estava enxertado Ele estava vivendo Da mesma vida Do pé de laranja Mas estava Produzindo limão Irmãos Tem muitas pessoas Enxertado Pelo mesmo espírito No mesmo Deus Mas dando fruto Diferente Mas se você É o ramo Original Da videira Você produzirá O fruto Original Do Espírito Santo Então você Não tem como Produzir outro fruto Você produzirá O fruto Do Espírito Santo Ainda que você Não queira Mas isso é automático Você dará fruto Automaticamente Você lembra De Pedro Quando A criada Chegou Eu sei Você é um dele Você é um desses homens Você estava com Jesus Não, não Eu não estava com Jesus Mas a sua fala Denuncia que você É um desses E Pedro Estava negando De todas as maneiras Que ele não era Um dos seguidores De Jesus Mas não adiantava Algo dentro De Pedro Falava Que ele era algo Ele era de Jesus Irmãos Algo dentro De você Mostra que você É de Deus Você andando Na rua E alguém Olha Que rapaz Ela é diferente Aquela mulher Ela é diferente Aquele jovem É diferente Aquela criança É diferente Tem que haver Algo diferente Em você Irmãos E este algo É o Espírito Santo Em você Fomos ricamente Abençoados E nós vamos voltar Para os nossos lares Com as lamparinas Cheias do azeite Que é o Espírito Santo Mas irmão Ademir Só um pedido de oração Por imposição de mão Irmão Irmão Vem aqui Irmão Vai estar orando Para o senhor Pela imposição de mão Aleluia Vamos ficar em espírito De oração Irmãos Vamos colocar de pé Logo estaremos Encerrando Eu amo Eu amo Porque ele primeiro E comprou Minha salvação No madeiro Do calvário Se tiver mais alguém Que deseja receber oração Pode vir à frente Aproveita a oportunidade Se você deseja receber oração Vem à frente Eu amo Porque ele primeiro No madeiro Me amou E comprou Minha salvação No madeiro Do calvário Senhor Deus Pai amado Mais uma vez Vamos te agradecer Já fomos abençoados Agora resta nos voltar Aos nossos lares Com o espírito do salmista Quando ele diz Ouvi a sua palavra E guardei no meu coração Para mim não pecar contra ti Que isso que foi pregado Possa estar guardado Em nossos corações Que possamos estar Resmoendo a sua palavra Que nenhum espírito contrário Venha roubar Aquilo que nós recebemos Nesta noite Mas que possamos guardar Nos nossos corações Para nós não pecar contra ti Leve cada irmão De paz Em paz Em volta aos lares E se houver mais uma oportunidade De culto Que possamos estar aqui Na casa do Senhor Mais uma vez Pois nós te pedimos No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Deus abençoa cada irmão Diga um a outro Deus abençoe E até domingo Se Deus assim nos permitir Está terminado Em nome do Senhor Jesus Cristo Você que muitas vezes chorou E até lamentou Sua vida de mágoas Não lembrando que existe um Deus Tão poderoso Que tudo pode fazer Não se põe em desespero Espere em Deus Que Ele vai resolver Seja qual for o problema Deus soberano Quem impedirá Quem impedirá Deus soberano Quem impedirá Acima de tudo Está o Teu poder Deus é maior Deus é maior Tudo o amor Te vai fazer Quem impedirá Deus soberano Quem impedirá Paciência E espere Um pouquinho mais Deus soberano Quem impedirá Você que em meio A tripulação Joga a cruz no chão Quantas vezes pensou Tentando escapar-se de Deus O poderoso Que os seus santos comprou Irmão, encare a realidade De face no chão Poderás triunfar Seja qual for o problema Seja qual for o problema Deus soberano Quem impedirá Quem impedirá Deus soberano Quem impedirá Acima de tudo Está o Teu poder Deus é maior Tudo o que eu Te vai fazer Quem impedirá Deus soberano Quem impedirá Paciência E espere Um pouquinho mais Deus soberano Quem impedirá Quem impedirá Deus soberano Quem impedirá Quem impedirá Acima de tudo Está o Teu poder Deus é maior Tudo o que eu Te vai fazer Quem impedirá Deus soberano Quem impedirá Quem impedirá Paciência E espere Um pouquinho mais Deus soberano Quem impedirá Quem impedirá Quem impedirá Ti side Quem impedirá Ti side